Como é? É a primeira vez que a gente vai treinar para as câmeras, porque a gente chegou a fazer um treino de ombro, se não me engano, um tempo atrás, mas acho que não foi para nenhum canal, não foi para nada. E é isso, acho que vai ser legal. O Boff está se preparando para o Arnold Classic Brasil. Quantas semanas, Boff? 14 semanas para a competição. 14? Então está no ritmo. Estamos na pegada. A gente começou essa preparação faltando 26 semanas, então a gente já está bem encaminhado aí. E a tendência é fluir tudo bem, porque até agora... Você está com o Eduardo agora, né? Estou com o Edu. Legal, está gostando? Ótimo. Bacana, bacana. Bom... Acho que vai dar bem certo, porque os olhos que o Edu tem eu considero um olhar bem clínico e bem americanizado, então isso vai trazer uma outra visão para o teu físico, na minha concepção. Eu acho que sim, acho que vai ser bem bacana, porque essa experiência toda realmente que ele tem faz diferença, né? Com certeza. O feeling todo que ele adquiriu com esse tempo de competições e finais de Olimpo, então ele vai trazer toda essa experiência para a preparação, né? É, eu acredito que hoje em dia o Eduardo é um atleta com mais bagagem a nível de dieta que a gente tem hoje, né? Porque assim, foram vários campeonatos profissionais, teve um ano que, se não me engano, 2013 ou 12, foram 6 competições num ano profissional. Então tipo, só ali, cara, só ali o cara deve ter pego uma experiência incrível, por quê? Porque não é só a experiência de comer, é a experiência de você viajar, de você se estressar, de você mudar o físico, de você fazer uma estratégia nova porque tem que ficar mais cheio dessa vez do que seco, da outra tem que ficar mais seco, tem que alinhar mais não sei o quê. Então eu acho que isso tudo é legal quando ele traz e coloca como coach, que ele já consegue ter um olhar muito mais direcionado e muito mais rápido. É, já vivenciou, né? Exato. Eu acho que vai ser muito... Vai ser ótimo. Muito construtivo essa parceria de vocês aí. Olha o Chaps aí, Dragon Ball Z. E eu acho que vai ser muito... muito bacana de experiência pra vocês daí. Com certeza, tenho certeza que sim. Eu acho. Até perguntei antes ali pra ele, contei que ele tava pensando e... Ah, 120. Meio triste, né? Né, mas... E você, Neguinho? Eu tô com 120. Tá com 120? Hoje é batalha de peso e pesado. É, hoje é 120 versus 120. Só que de noite eu tô mais pesado, né? Porque eu comi até agora uma certa quantidade, aí quando chega de noite, que eu tenho treinado lá pra meia-noite. Aí já tá com 121 e pouco, 122. Isso oscila muito, né? Porque um dia tá mais retido do que o outro. Aí, o meu máximo que eu fui, foi 123. Mas é ruim, viu? Não vou falar que é uma experiência muito boa, não. Porque eu sou muito baixo. Então, acredito que pro BOF também, quando chega lá pros seus 125... Eu cheguei em 130, né? Então, já chegou a ser 30, né? Porra, coisas que são normais, tipo... Ir no banheiro, tomar banho, botar meia... Se torna uma... Dificuldade. Não, é uma missão quase que impossível. Fora virar na cama, né? É. Tipo, virar. Não é aquela coisa tão rapidinho. É aquela coisa assim, tipo... Paranauê... Entendeu? Bem... Bem calma aí, né? É um negócio meio complicado. Ainda mais com o braço formigado, né? Mas... Nossa. Nossa. É o preço, né? Tá disposto? É isso aí. Vamos lá. Back Day. Tchau. Tchau. Bom, vamos lá. Agora... Fazer um trabalho um pouco diferente, porém... Bem estressante. Que é puxar. Não só eu puxar, mas tentar segurar 2 segundos... Na fase final do movimento. Claro que aqui eu não estou buscando só... Tipo... A... Perfeição... Né? Se eu buscar só a perfeição do movimento... Vou diminuir mais a carga... Vou fazer uma cadência um pouco melhor... trazer mais a barra e fazer muito mais contração. Só que eu quero trabalhar um pouco mais de potência, até devido a fase que a gente está... Falta bastante para competir ainda. Então acho que vale a pena explorar um pouco de força, por mais que a vida você saia um pouquinho da questão biomecânica nesse momento. A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? Ainda dá as duas dessas. Um, dois. Agora trava o tempo. Um, dois, segura, volta, segura. Alongando o dorsal, expande, expande, expande. Olha quanto sangue conseguiu jogar. No bofe é mais fácil, porque ele é bem branco. Então a gente consegue ver, olha. Por quê? Isso aqui, você consegue ver o quanto de intensidade está sendo trabalhado. Então, todo o alvo foi atingido, olha. Pode ver que aqui, olha, tríceps liso, posterior de ombro liso, olha. Agora, fez aqui, olha lá. Ondeio, neguinho. O bofe falou, neguinho, começar com 20 de cada lado. Não, quando a gente tinha 14 anos, a gente começava com 20. Agora não dá mais, né, bofe? Não, não tem que botar mais, né? Tá certo. Quando você tava lá no barro, barro. Aí você botava. Tentando equilibrar a barra no supino ainda. Isso, garoto, né, branquinho, desavisado. Bah, pesado, tchê. Botava 2,5kg cada lado da barra. Bah. Olhava os caras com os panelão de 20kg cada lado. Pô, quando eu chegar nos 20 eu vou ser foda. É. Neguinho, aqui vai ser? Bom, aqui eu vou fazer um trabalho de alternado, mas simultâneo. Eu gosto muito para poder distribuir um pouco, né, o dorsal do outro, trabalhar princípio de lateralidade também. Lá já começou o bilateral. E aqui eu vou dividir justamente até para poder trabalhar uma conexão de cada vez, né, fazendo com que o corpo também trabalhe, a mente na verdade, trabalhe simultaneamente junto com o corpo. Eu vou começar com a carguinha um pouco mais alta, né, o bofe até deu uma estranhadinha, mas porque lá foi bem estressante já, a carga foi bem alta. Então pode crer que quando eu puxar esses 60kg aqui, vai ser como se fosse os 20 do bofe. Pode crer. Seis. As duas, seis. Vem lá. Um. Cadê esse? Dois. Isso. Esmaga e volta. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Show de bola. Viu? Legal? Não esquece de esticar o outro, que o outro vai entrar em alongamento e descanso. Se você deixar ele dobrado, vai ficar semientencionado. E o bíceps também. Então não é legal, entendeu? Vamos lá! Quando vem! Bramalda! 2. 3. 4. Seu coa! Aí! Legal? Já tinha feito assim? Não, nunca tinha feito assim. É bom incluir. É bom. Porque é um trabalho, como eu disse, né? Trabalho individual, depois simultaneamente. Então, mesmo na fase de off, ou na fase de pré, é um movimento interessante, porque você também tem um trabalho de metabolização muito alto, devido ao tempo que você tem em exercício, em execução, entendeu? Então, ele é legal para as duas fases. A única diferença é você encaixar o reajuste de repetição. Aqui a gente está trabalhando com o volume baixo até. 6x6, para fazer mais força. Pode ser 10x10, 12x12, 15x15. Entendeu? Aí ele fica mais metabólico ainda. Mexe na carga, óbvio, né? Só que aí você também tem um outro princípio. Mais metabólico. Que nem eu falei. Isso é mais para fazer o final. A gente é mais fraco, depredado. Sim. Entendeu? Vamos, vamos, amor. Vamos. Vamos. Cicou. Vamos. Seixi. Vamos. Seixi. Agora os dois. Vai. Com garra. Um. Isso. Dois. Embaixo. Três. Perfeito. Quatro. Vamos. Vamos. Mais uma. Isso. De costa não fecha muito não. É. Entendeu? Porque tem um bico de bíceps bom. Então se tu fecha, tu acaba escondendo ele. Então tu só abriu e força. Que aí ele pá. Ficou? Ainda trabalhando expansão, né? Aqui é um exercício que eu particularmente gosto bastante. Porque ele proporciona também um alongamento muito bom. E quando você tem esse alongamento, aqui, você acaba pegando o dorsal lá da origem. Saindo lá da cintura, lá embaixo. No caso do BOF, eu aconselharia ele sempre trabalhar, pelo menos uma vez na semana, esse aparelho. Porque a construção do dorsal dele é um pouco mais curta. Então devido a esse alongamento, vai passar a mão lá em cima. Quanto mais alongamento, mais ele vai, ó, se estendendo pra origem. Que a função é fazer ele sair daqui. Se a gente fizer isso, ganha mais dois dedos de grande dorsal, baixo braço. Ó, aqui é o que falta. Verdeu? Próxima vez. Próxima vez. E aí Quando você chega nesse ponto de pré-falha Que aí você tenta dar uma acelerada Faz o contrário Para em cima Para em cima, deixa a musculatura oxigenar Depois você vem numa repetição padrão Do que você Sabe qual é? Só esperar um pouquinho E ali você fez Metade de meia repetição Sacou? Estressou? Até estressou Mas você ainda tem gás Faltou oxigenação muscular Não cardio Seu Entendeu? Então deixa ela respirar Toma um ar E bum Sacou? Acho que eu vou do backdoor de hoje Vamos lá Aquela remada Aquela velha e boa remada estilo Dory Para continuar trabalhando O latíssimo do dorso Mas agora pegando mais um pouco Para a parte interna dele Para a gente Ir finalizando Esse treino de dorsal Que Está bem Interessante E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso, hein, neguinho? Porra, cara, eu tô inchado. Olha, velho, gigante, não é, bof? Tá enorme. O Aldeia, sai igual o Stay Puft, do Caça Fatalha. Moleco de marshmallow. Preto. Vou pro Brigadeirão. Eu, hein. Rapaz, cadê o pescoço? Porra, cara. Não parece aqueles bullies? Aqueles cachorros? Apertaram o ganinho. Olha isso, velho. Olha aqui, cara. Dá licença. Eu só pus na mão. Eu só pus na mão, velho. Eu acho que é essa coleira aqui que tá enforcando ele, ó. Nossa. Nossa, neguinho. Olha aqui, velho. Quanto de pescoço? Sei lá, velho. Rapaz, jantou tudo aí, velho. Tem aquele rapaz que é o Nexila, né? É. É o Jornal, Nexila brasileiro. Que isso, pa. Nossa, mas agora que eu vi essa corrente, Julião. Não, olha a corrente ali, cara. Tava escondida no meio da carne. Tava escondida ali, velho. Agora que você viu, tá vendo? Esse é o Jornal 2022, 121. Gigante. Porque esse tamanho, né, Gil? É peso pra caramba. Jornatinho na parada. Continuei. Tô gostando. É isso aí, galera. Fim de treino. Mais um dia. Nossa. Que dia, viu? Tô aqui, bufando. É porque foi bom. Então vamos dar aquela conferida. Como foi esse treino. Como foi esse pump. Dando uma conferida no shape do urso. Big bof. Let's go. Vamos lá, bof. Música. 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 O peso é uma coisa muito relativa. O Bof tá com 120, eu tô com 120. A qualidade dele é a minha. Eu tô numa outra fase de corpo e ele tá voltando e eu tô indo. Então, como ele tem mais músculo, né? É maior. Então, ele já tem o corpo dele pronto. Vou falar pronto, mas tipo semi-pronto com esse peso. Mas um dia, num passado, esse peso já foi um peso dele mais fofo. Mais off. Assim como é o meu hoje. De repente, um dia, se eu conseguir chegar num off muito maior, ou ir baturando o físico, eu posso ter esses mesmos 120 com uma qualidade parecida com o que é dele tá hoje. Embora a minha categoria seja menor. Mas quem sabe também não pode ser o open em um dia, né? Então, isso é o interessante, porque às vezes você vê um cara de, sei lá, 80, um outro tá magro e o outro tá gordinho. E o outro tá pronto pra subir. Então, saber essa diferença é muito legal. E a relação entre altura e peso também. Né? Acredito que pro off, fazer um off, com a qualidade que eu tô hoje, ele vai bater uns 132. Mais ou menos. Tá bem acima. Tá com um percentual bem mais alto como eu tô. Por isso que eu tô suando muito mais do que ele. Por quê? Minha gordura tá muito maior do que a dele. Ele tava, ó. Aqui, ó. Olha a diferença. Eu tô suando inteiro. Por quê? Porque o meu gasto calórico, ele tá sendo muito mais elevado pra exercer qualquer função aqui do que ele. Tanto que ele já tá assim, porra, eu tô me sentindo leve. Pra mim não, eu tô insuportável. Eu tô na tampa já. É, a gente tá dentro do seu pescoço. Entendeu? É que não tem. Saiu já do peito a cara. Tava o peito aqui e saiu a cara. Né? Então é legal isso. Pra vocês terem essa noção. Então, bom, foi um prazer. Foi um prazer. Fazer esse treino aí contigo hoje. E vamos ver outros pela frente. Até lá essa jornada do teu Arnold. E que Deus acompanhe e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? E vocês... Acompanhe. Curte e compartilha. Tamo junto. Isso aí. E aí 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 Obrigado.